Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvale. E agora vamos falar com ele, Gustavo Duvale, diretamente da Capital Federal, que traz comentários sobre economia e política. Olá, amigos. Conforme amplamente esperado pelo mercado, o Banco Central americano, o Federal Reserve, anunciou ontem um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros americana, que passou a ser de 4,5% a 4,75% ao ano. E a decisão foi unânime. Segundo a declaração logo após a reunião, o Fed disse, abre aspas, as condições do mercado de trabalho afrouxaram de forma geral. Os riscos para o mercado de trabalho e a inflação estão aproximadamente equilibrados. Fecha aspas. Isso quer dizer que a razão de que o corte foi de 0,25 é que o Federal Reserve, na minha opinião, está abrindo o caminho para que no futuro, dependendo aí da condução do governo Trump, ele tenha que aumentar os juros, porque a gente sabe, todos os economistas estão vendo isso. Se o presidente Trump for mesmo implantar as suas ideias e as suas promessas de campanha, com certeza absoluta, a inflação volta nos Estados Unidos, porque, como nós dissemos ontem, ele é um protetor do mercado americano e vai taxar as importações feitas pelos americanos. E, como qualquer taxa que a gente já conhece de outros carnavais, aumenta os preços. Lembrando que o presidente Gerald Powell, que tem mandato até 2026, teve sérias divergências quando o presidente Trump era o presidente da República. Aqui no Brasil também não tivemos nenhuma surpresa com a decisão do Copom de subir, ao contrário dos Estados Unidos, a taxa de juros de meio ponto, elevando os juros do Brasil para 11,25 ao ano, a famosa taxa Selic. E os argumentos do Banco Central, os argumentos que nós já comentamos aqui várias vezes, que é realmente o crescimento da inflação e a estabilidade ou o decréscimo no mercado de trabalho e o crescimento do produto interno brasileiro. Vamos ver, evidentemente, que o Banco Central vai explicar na ata, já que o comunicado pós-reunião é sempre muito sucinto. E daqui a pouco, o IBGE, hoje mesmo, sexta-feira, o IBGE divulga a inflação do mês de outubro, o IPCA, a inflação oficial. Vamos ver o que vai acontecer, já que os analistas de mercado apontam que o IPCA deve ultrapassar o teto da beta de 4,5%. O consenso de mercado espera uma alta de 0,54% do índice do mês, pressionado, assim como nas últimas métricas, pelo preço da energia elétrica e dos alimentos, especialmente carnes e derivados. Com isso, o IPCA deve acelerar a medida em 12 meses para 4,74%, o que vai obrigar o novo presidente do Banco Central a dar uma explicação à nação de por que o Banco Central não cumpriu a meta no ano de 2024. Por hoje é só um grande abraço a todos e até mais.